Começa hoje em Brasília a segunda conferência nacional de juventude. Ao vivo do encontro, o repórter Adilson Mastelari tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Lúcia. Eu já estou aqui no setor, no local do evento onde vai ser realizada a conferência e como a gente pode observar aqui atrás, a juventude está bastante agitada, aguardando o início dessa conferência da juventude. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar com a Severine Macedo, que é a secretária nacional de juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República. Quais os pontos importantes que vão ser discutidos nessa conferência? Essa conferência é uma síntese do processo de mobilização nacional que envolveu mais de mil municípios, territórios, regionais e que está acumulando temáticas que diz respeito aos principais direitos dos jovens, direito ao território, a participação, a vida integral, a segurança pública, ou seja, a diversidade, o respeito à diversidade. É um conjunto de temas, especialmente os direcionados a essa faixa etária, mas a juventude também, para além de reafirmar os seus direitos, quer apontar os rumos para o desenvolvimento do Brasil. Então, um dos lemas da conferência é conquistar direitos, desenvolver o Brasil, justamente com a juventude, quer ter incidência e ser parte efetiva desse processo de desenvolvimento, porque são 50 milhões de pessoas de 15 a 29 anos, que tem um peso econômico, social e político muito forte. São cerca de 2 mil delegados participando. Eles vão trazer propostas para a formulação de novas políticas públicas? Nossa grande expectativa é que saia um conjunto de sugestões que nós do governo federal, dos governos estaduais e municipais possam executar. Então, a nossa grande expectativa é terminar a conferência e construir um plano nacional de juventude a partir das resoluções, porque o principal desafio da conferência é o pós-conferência, é a implementação dessas políticas, e a gente acredita que vão ter ótimos conteúdos aqui para isso. Bom, secretária, a senhora já está sendo chamada para o início do evento. Muito obrigado pela sua participação aqui na NBR. Obrigada a vocês. Obrigada.